Oi meninas! E aí pessoal, tudo bem? Então, voltando com mais videozinho que eu amo, que é de preparativos de festa. Só que esse daqui é da minha mãe. Minha festa! E vai ser de tantas festas meninas. Isso, então. Eu resolvi fazer uma comemoração esse ano, do meu aniversário. Fazer uma coisinha pequena. São pouquinhas pessoas, só os mais chegadinhos. Mas eu queria fazer uma coisa bem bonitinha. E aí como eu faço aniversário em junho, meu aniversário dia 26 de junho, eu resolvi fazer o tema Festa Junina. Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu já comprei. Vai ser aqui no meu condomínio mesmo. E eu mesma que vou fazer, decorar, coisinha simples, mas vai ficar bem bonitinho, com aquele toque especial, né? Que a gente adora. Vamos começar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, eu comprei, ó. Adesivo. E vou mostrar pra vocês. São bem com 30, ó. Vem 30 adesivos de festa junina. E esses adesivos eu vou personalizar no potinho de papinha. E a minha mãe também comprou esse potinho aqui, essa forminha aqui, pra botar o brigadeiro. Comprou dois saquinhos. Ó. Essa é a forminha. Ó. Comprei dois. Vem 25 em cada? Não, vem 50 em cada. Eu comprei 100. Aí também a minha mãe comprou esse guardanapinho, coisa mais fofa. Comprei dois também. Guardanapo. Eu comprei esse decoradinho. Muito fofo. Muito fofo. Bota aqui pra trás, ó. Que a gente já mostrou. Comprei esse saquinho aqui, ó. De pipoca. Desculpa. Potinho, né? Esses cachepozinhos, ó. Só que tá escrito pipoca. Comprei 15 deles. 15? Tô ficando doida, gente. Que 15? Vem 10 em cada um. Não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Tem 30. Eu tô fazendo a festa, são uns 20 e pouquinhos. Aí eu tô arredondando pra 30, tá? Então eu tô lembrando o copo. Comprei copo. Comprei copo simples mesmo. Mas eu vou comprar mais. Pratinhos. Vamos começar. Tem umido. Tem esse aqui. Ó. Tem azul. Verde. Amarelo. Amarelo. Vermelho. Roxinho. Então lilás. Lilás. E rosa. Tem quantas? Dois, quatro, seis. Tem 60 pratinhos. Eu acho que eu vou comprar também mais uns doisinhos. Pra ter. Porque eu morro de medo de acabar faltar as coisas no meio da festa, né? Então eu vou comprar mais uns doisinhos. Que se sobrar, fica pra gente em casa. A gente tá sempre usando, né? Então não tem problema algum. Então tá com os pratos. Então gente, também tem... Um guardanapinho, eu acho. Um saquinho. Saquinho. De cachorro quente. De cachorro quente. Ó. Saquinho de cachorro quente. Também tem essa tigelinha. Esse potinho térmico. Esse potinho de isopor. Então, eu vou tá servindo... Pera aí, filha. Tô um pouquinho. É... A festa vai ser três horas da tarde. De três às sete. Porque como é um domingo, eu vou fazer no domingo vinte e cinco. É... Eu não posso fazer, né? Até muito tarde. Porque meu marido trabalha no dia seguinte. E minha mãe, minha irmã, minha sogra tem que voltar, né? Pra onde elas moram, que não é pertinho. Então eu não posso, né? Fazer muito tarde. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou servir cachorro quente. Assim, mais comitinho. Tipo de faixinha junina, sabe? Eu vou fazer cachorro quente, sopinha de ervilha, canjica, cachorro quente, já falei, né? Já. Já falei. Cachorro quente, empadinha de queijo, salgadinhos sortidos, né? Que eu vou encomendar. Eu acho que por enquanto é isso. Qualquer coisa eu venho pra falar pra vocês. É... Aqui estão as... Mostra. Colheres. As colheres. Vem quantas? Vem cinquenta. Da sopinha de ervilha. Tem garfo. Tem garfo. Garfinho, normalzinho. Gente, olha que coisa mais fofinha. Vou mostrar outra colher, ó. E essa aqui é outra colherzinha pra canjica. Então, gente, tem esse brilhinho. Muito fofo. É tipo aqueles negócios... É bandeirinha, é. É bandeirinha, tipo pra gente botar lá em cima altinho, sabe, gente? É um monte de bandeirinha já cortadinha. Que eu vou tá fazendo um bannerzinho. Alguma coisinha pra pôr de empete do bolo. Só que esse daqui que é pra botar lá em cima, ó, gente. Ah, é, ó. Tem com um babantinho. Isso. São dois. São dois. Cada uma vem dez metros. Eu acho que vai tá bom. E o último... Que eu não sei o nome. Não sabe o que é? Mãe. Vamos abrir. É porque se eu abrir, vai desmilinguir tudo, né? Mas é aquela, ó, sanfoninha, sabe? Coloridinha. No dia da festa eu mostro pra vocês ela lá, enfeitando. Então é isso, pessoal. Esse são os... Ah, tem aqui o... Gente, ele está doido. Esse é um dos. Pega um pra mostrar. Eu comprei, ó. Esses dois pacotinhos de pote de papinha. Tem. Na cor vermelha. E no azul. Eu vou tá colando aqui o adesivo que vocês viram. E eu vou tá botando balinha de coco. A gente tá doida. Então é isso. Depois eu volto com mais preparativos. Aí eu vou ver direitinho as comidinhas e tudo. Venho contar pra vocês. E no dia, eu montando lá, arrumando as coisinhas, eu levo vocês com a gente, né? É. Pra ver tudo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostei, se inscreva no nosso canal. Isso. E não esqueçam de compartilhar o vídeo. Beijo. Tchau, tchau.